Muito bem, então após a aula passada nós vimos sobre os operadores relacionais, agora nessa videoaula já estamos aí na aula de número 20 do curso de lógica de programação gvencino.com.br. Nessa aula nós vamos aprender um assunto muito importante que vocês vão usar na programação com toda certeza, em qualquer linguagem de programação, programação de qualquer tipo que vocês forem trabalhar, vocês vão utilizar estruturas de decisão. E nessa videoaula nós vamos começar estudando a estrutura de decisão simples, que usa a instrução C e nas linguagens de programação, é o famoso IF. Então vamos começar. Estrutura de decisão simples. Uma estrutura de decisão verifica uma condição para determinar se alguns comandos serão ou não executados. Nós já vimos alguma coisa de estrutura de decisão. Lá no comecinho do curso, quando nós estudamos fluxogramas e pseudocódigos, tipos de algoritmos, nós demos uma olhada em estruturas de decisão. Então agora nós vamos começar realmente o estudo delas. Lá nós chamávamos de condicional, que é o símbolo do losango. E aqui nós chamamos de estrutura de decisão. Então nós temos o fluxograma e o pseudocódigo de modelo. No fluxograma, a estrutura de decisão é o símbolo do losango, vocês devem estar lembrados. E esse losango pode percorrer um caminho ou outro caminho, dependendo da condição que estiver dentro dele. No caso da estrutura de decisão simples, ela só tem sempre um único caminho. Então, se a condição for verdadeira, o nosso programa irá executar algumas instruções, as instruções que o programador definir. E se ela for falsa, o programa não irá executar nada. Então, percebam aqui, olha só, o nosso programa vai chegar nesse ponto aqui, onde nós teremos um condicional, uma estrutura de decisão. Uma condição vai ser avaliada. Se essa condição for verdadeira, o nosso programa vai vir para cá, vai tomar esse caminho da esquerda, e vai executar as instruções que eu colocar aqui, qualquer coisa que eu colocar aqui. Se essa condição for falsa, se ela não for verdadeira, o nosso programa vai tomar esse outro caminho aqui, e não vai executar essas instruções aqui, ele não vai executar nada, ele não vai fazer nada, ele só, ele simplesmente não vai executar essas instruções que nós colocamos aqui. Então, se a condição for verdadeira, as instruções aqui serão executadas. Se a condição não for verdadeira, essas instruções não serão executadas. No caso do pseudo-código, nós teríamos, então, a seguinte estrutura. Se, condição, então, instruções e fim C. Então, a estrutura de decisão, no pseudo-código, ela é representada pela instrução SE. Se, condição for verdadeira, então, ele irá executar essas instruções aqui. E, se a condição aqui não for verdadeira, essas instruções não serão executadas de maneira nenhuma. Então, essas instruções aqui só vão ser executadas caso se essa condição que está aqui, que eu colocar aqui dentro, se ela for verdadeira. Se ela for falsa, essas instruções não serão executadas, e aí o nosso programa vai pular direto aqui para o fim C. Então, tudo que estiver entre o C e o fim C não será executado caso a condição seja falsa. Ok? Então, só por aqui a gente tem uma noção de que a estrutura de decisão tem um início, que tem essa síntese aqui, se, condição, então. E ela tem um final, que é o fim C. Então, ela tem um intervalo em que ela acontece. Ela tem um início e um final. E todas as instruções que estiverem no meio, entre o C e o fim C, todas as instruções que estiverem aqui no meio, só serão executadas se a condição aqui for verdadeira. Então, vamos ver um exemplo prático disso, de fluxograma e pseudocódigo da estrutura de decisão. Nós temos o início. A informação de entrada vai ser a idade, idade de uma pessoa. E aí nós temos uma estrutura de decisão. Se a idade for maior ou igual a 18. Então, se sim, se a idade for maior ou igual a 18, se a condição for verdadeira, exibirá na saída a frase de maior. Caso não, não irá acontecer nada. Fim do fluxograma. Então, esse nosso fluxograma, ele não trabalha diretamente com processamento. Ele lê uma informação, ele recebe na entrada a idade e vê. Se a idade for maior ou igual a 18, ele escreve na saída de maior. Se não, ele toma esse outro caminho aqui, não faz nada, cai direto no final do programa. Ele só vai escrever na tela de maior se a idade for maior ou igual a 18. Aí o programa toma esse caminho. Caso a idade não seja maior ou igual a 18, caso seja menor, então ele não irá fazer nada. Por enquanto, ele não vai fazer nada. Quando a gente fala estrutura de decisão simples, é justamente isso. Caso a condição seja falsa, ela não vai fazer nada. Nós não definimos nada para ela. Só vai fazer alguma coisa se a condição for verdadeira. Então, essa é a estrutura de decisão simples. Nas próximas aulas, quando nós estudarmos a estrutura de decisão composta, aí sim o nosso programa vai fazer uma coisa, algumas coisas, caso a instrução, caso a condição seja verdadeira. E caso a condição seja falsa, ele irá fazer outras coisas. Na estrutura de decisão, que é simples, o programa só faz alguma coisa se a condição for verdadeira. Aí nós colocamos as instruções aqui. Se for falsa, ele não faz nada. Ele simplesmente pula e vai direto para o final. O pseudo código desse exemplo ficaria, então, o algoritmo, o nome que nós damos para ele. Declaramos a variável idade como do tipo inteiro. E no início, pedimos para o usuário digitar a idade e lemos a idade digitada. armazenando-a na variável idade. E aqui vem a parte que interessa, a estrutura de decisão. Se a idade for maior ou igual a 18, então, escreva de maior fim C. Então, está aí o nosso pseudo código. Prestem atenção, comparem o fluxograma com o pseudo código, vejam como ele se relaciona. Veja como o pseudo código é muito simples, muito parecido com o português que a gente usa no nosso dia a dia. Se a idade for maior ou igual a 18, então, escreva de maior fim C. Então, essa instrução aqui, escreva de maior, só será executada caso a idade seja maior ou igual a 18. Ou seja, caso essa condição aqui, idade maior ou igual a 18, caso ela seja verdadeira. Aí, ele vai escrever de maior. se a condição for falsa, o nosso programa vai pular direto para o fim C, vai executar as outras instruções que estiverem aqui depois do fim C, até encerrar o algoritmo. Então, vamos ver esse exemplo aqui no Visualc. Está aqui. Estrutura de decisão simples, o mesmo código que nós colocamos aqui, exatamente o mesmo. Vou deixar aqui de lado para a gente ver o fluxograma. E vamos executar esse código. Então, de hit a idade, se eu digitar 15, dá enter, ele não fez nada, pessoal. Por que ele não fez nada? Porque ele viu que a idade não é maior ou igual a 18. O que ele fez? Ele pulou direto aqui para o fim C, e como depois do fim C não tem mais nada, ele encerrou o programa. Ele não fez nada. Vamos ver agora uma idade maior ou igual a 18. Por exemplo, 18. Aí sim, ele escreveu de maior. Vamos testar agora uma outra idade. Por exemplo, 21 de maior também. Então, ele só vai fazer isso aqui se a idade for maior ou igual a 18. Se não, ele vai pular direto aqui para fora. E aqui para fora, só para vocês verem como funciona, vamos escrever aqui Obrigado. Esse Obrigado aqui, ele vai ser executado independente se a idade for maior ou igual a 18. Porque esse Obrigado aqui, ele já está depois do fim da estrutura de decisão. Depois do fim do C. Então, qualquer que for o resultado da estrutura de decisão, ele vai executar e vai escrever na tela Obrigado. Vamos ver aqui então. Se eu escrever 14, ele simplesmente pulou direto para o Obrigado. Ele pulou essa parte do C porque ele viu que a idade não é maior ou igual a 18 e caiu aqui direto no Obrigado. Se nós escrevermos agora uma idade maior, por exemplo, 30, ele escreveu de maior e depois Obrigado. Então, ele executou isso aqui, depois continuou normalmente, chegou aqui, escreveu Obrigado e encerrou. Por isso, até a gente tem que usar o Escrevo aqui para as duas frases não ficarem juntas uma na outra. Está ok, pessoal? Então, essa estrutura de decisão simples. A gente pode colocar várias estruturas de decisão no mesmo programa. Por exemplo, se eu quiser escrever que o aluno é de menor, eu posso colocar aqui, depois que a estrutura de decisão aqui em cima acabou. Se a idade for menor que 18, então, vou dar uns espacinhos aqui, escreva de menor e aqui fim C. Uma outra coisa, pessoal, que eu gosto muito de fazer para o código ficar mais organizado é esses espacinhos aqui dentro de toda a estrutura. Isso aqui vai ajudar demais vocês. Então, sempre que vocês abrirem uma estrutura de decisão ou qualquer outro tipo de estrutura, os comandos que estiverem dentro dessa estrutura coloquem eles um pouquinho mais para a direita. Isso aqui facilita depois na exibição do código. Não é obrigatório, eu posso colocar tudo junto, vai funcionar do mesmo jeito, mas se eu der um espaço fica muito mais legível, dá bem na cara para entender que isso aqui é uma estrutura. Então, vamos testar aqui, então, colocar aqui só o escrevo e agora ele vai escrever nos dois casos, se for maior ou igual a 18 e se for menor, nos dois casos ele vai fazer alguma coisa. Então, vamos ver 14 anos de menor, obrigado. Se escrevermos 21 de maior, obrigado. Então, depois que ele leu a idade ele veio aqui. Se a idade for maior ou igual a 18, por exemplo, 21, ele entra aqui, escreve de maior e encerra. Depois ele continua, ele vem aqui e vê se a idade for menor que 18. Como a idade que a gente digitou foi 21, não é menor que 18. Então, ele vai pular direto aqui para o fim C e vai cair aqui no obrigado. Tá? Se a idade for menor que 18, por exemplo, 14, igual nós digitamos há pouco, ele vai passar aqui. Se a idade é maior ou igual a 18, como nós digitamos 14, a idade não é maior ou igual a 18, ele vai pular aqui para o fim C. Não vai executar o que tiver aqui no meio. Depois ele continua aqui e executa isso aqui. Se a idade for menor que 18, então, nesse caso aqui vai ser verdadeiro, aí sim ele vai escrever de menor, vai cair no fim C, vai cair no obrigado. Então, pessoal, estrutura de decisão é assim que funciona. A estrutura de decisão simples funciona dessa forma. Nas próximas videoaulas nós vamos aí trabalhar com alguns exercícios para a gente. Ok? Pessoal, muito obrigado pela vigésima videoaula. Espero que tenham gostado e entendido. Até a próxima. Tchau! 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 Tchau!